Esse campo de futebol não começou já há algum tempo, há bom tempo. Poder perseguir outra vez ele nesse momento ali. Esse é um bom momento realmente de anunciar muitas obras, é um momento especial. Mas não começou para a demolição ali de uma centina que estava existindo ali há muito tempo. Não começou também para a demolição de um espaço, de uma casa, de associação de direito pessoal de Ribeira de Caião. Essa obra não tem que arrancá-la, não tem que priorizar primeiro a vadação, as bancadas e os balneários para bater melhores condições para o nosso desportista de Ribeira participar de uma forma efetiva e firme nos campeonatos na São Cento e na Cabo Verde. Mas esse trabalho que não te fazia a nível desportivo não é só ali nesse campo de Ribeira de Caião, também a pedido do pessoal de Ribeira de Caião, não tinha que restaurar aquela antiga placa desportiva ali perto, feito já há muito tempo, não tinha que restaurar, um grande apoio de uma empresa, e não arrancar também a construção de mais uma placa desportiva no Madeira. Isso quer dizer que não tem muitas obras ali nesse vale, obras para bem engrandecer e para pôr na prática nos grandes projetos esportivos que não tem para São Cento. E quando não arrancar aqueles projetos esportivos, não te dar exemplo, porque moda não te bem fazer ali, já não fazer noutros lugares. E nós, antes de não fazermos com aquele lugar, não está bem para a população, não te conversar com a população, não te pedir apoio de população. Esse projeto foi apresentado a uma associação ali de Ribeira de Caião já há muito tempo. Não apresentaste esse projeto, não pediste opinião, e assim eu tenho vindo de trabalhar, de dialogar com a população na forma de melhorar as condições de vida, as condições da vida juvenil fundamentalmente, de tudo espaço e de tudo quanto São Cento. Esse é o nosso grande projeto de trabalho e não tem seguido, que essa onda, com muita força, abata melhorar a qualidade de vida de todo o bairro, de todos os espaços de São Vicente.